Oi gente, sejam bem-vindas. Olha, estamos preparando uma aula linda para o dia 1º de dezembro. Sabe aquele assim que não dá para marcar nada nem de manhã para não correr o risco de perder? Sabe, para não correr o risco de enrolar e dar errado? Então, sério, vai ser a melhor aula do ano, vocês vão dizer no final. Juro? Estamos preparando uma aula linda para vocês, tá? Mas uma aula curta, porque depois a gente tem confraternização. Olha, eu acho que vai ser do tipo... Pode trazer lenço que a gente está preparando uma aula linda. Vamos falar de coisas emocionantes. Vamos ver um vídeo bem bonito. Vamos cantar, queria que a gente cantasse. O que vocês acham? Vamos cantar? Vamos cantar, vamos ver vídeo, vamos falar de coisa bonita. Vamos comer. Isso é a melhor aula do ano. Olha, eu estou de dieta agora, né? Comecei dieta, estão sabendo disso? Mas, não, eu já comecei, mas eu já disse que neste dia não tem dieta. Não, essa semana eu fiz direitinho. É, mas Natal, assim, não... É, aquelas coisas de Natal, não... Não sou daquelas coisas de Natal, assim, não... Tem uma coisa do Natal que eu gosto muito, gente, que eu não vou poder comer, que é o panetone. Gente, mas eu gosto muito de panetone. Eu estou na fase do não comer. Se a gente faz concessões, a gente faz muitas, então eu estou na fase do não comer. Vamos começar? Ah, que bonitinha. É, não, mas esse... O meu único dia, o dia do lixo, para mim, é quinta-feira, porque eu posso comer essas coisas. Nem sabe, o povo comia pizza no sábado, se eu não vou comer, porque na quinta-feira eu tenho que comer os salgados lá, né? Aquela coisa. Não tem outra companhia de comer? Não tem uma coisinha assim, saudávelzinha? Meu povo, vamos que está na hora. Gi não vai poder vir hoje, porque está em reunião. Então vamos fazer prece. Ainda mais final do ano, final do ano, coitada, ela fica enlouquecida. Muita coisa na cabeça dela. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos a cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam da contrariedade muitas vezes espoeril decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Mestre Jesus, rogamos a Ti o vosso auxílio, o Teu auxílio para que consigamos nos humildarmos. rogamos a Ti o auxílio necessário para que compreendamos as nossas limitações e enxerguemos em nós a causa de alguma das nossas dificuldades. Permita que sejamos orientados pela falange de Joana de Ângeles para que no processo da busca do conhecimento de si mesmos sejamos capazes de superar as questões que ainda são obstáculo para o nosso crescimento espiritual e moral. Fazei com que os trabalhos desta casa nos amparem ampliando a nossa capacidade de trabalho e de compreensão e que a tarde de hoje a noite de hoje sejam produtivas para toda essa quantidade enorme de pessoas de espíritos amigos e filhos teus encarnados e desencarnados sejamos todos exitosos sob a tua orientação graças a Deus Oi gente sejam bem vindos bem vindas que os meninos hoje não deram as caras é porque a gente ficou de falar hoje da tarefa a Gi disse que tinha que trazer comida eles não vieram hoje eles esqueceram de vir hoje os meninos são danados bom vamos lá o passador está aqui Jana aí tem que ligar e passar está cortadinho sempre esquece disso por favor meninos nós trabalhamos na aula passada da autoiluminação da reforma íntima isso lembrei nome falamos da reforma íntima e estão previstas duas aulas para a gente falar disso ah deixa eu fazer uma pergunta eu queria uma aula falar sobre filho adotivo a gente disse ah você acha que não sei vamos perguntar vocês acham pode ser porque a gente tem tinha três aulas que não tinha um tema a gente assim vamos deixar para administrar e tal como teve a olimpíada a gente não tem mais três a gente tem uma sobrando uma livre e aí eu queria ver se a gente falava sobre filho adotivo a Emmanuel a Joana o próprio Chico em entrevista tem muita coisa falando sobre filho adotivo tá então estava pensando a gente falar isso rola ou não rola rola pode ser oi meu amor não entendi Divaldo sim é mas Joana né quando eu digo Joana Joana Divaldo fala se ia falar minha amiga ali ia falar levantou um dedinho para falar desistiu desistiu de falar ah festa e aí olha nós somos aí perto de uns 40 na prática somos quase 60 mas assim vem 40 45 lá na listinha tem 60 e foi o que eu vi lá pelo menos não sei se já diminuiu então meninos ice tea mate então tá bom tá bom eu também vou a gente vai ver isso melhor vou também trazer a bebida que é difícil trazer comida assim né de metrô precisa trazer não precisa não precisa eu faço questão faço questão vocês vão me tirar o prazer de participar do negócio gente tem que trazer né meninos vamos para iniciar vou tentar vir de carro vamos então de reforma íntima a gente fecha hoje a reforma íntima e faltam mais duas aulas antes da nossa do nosso encerramento não é é hoje são 10 17 24 primeiro só mais duas é é a da festa até então um a gente vai falar do 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 filho adotivo e a outra eu vou confessar que eu não me lembro não me lembro tem que olhar não me lembro é da semana que vem aliás mas não me lembro então vamos lá vamos fechar olha aqui fechar vamos começar o fechamento né do tema a terra é um planeta escola é ah tá me lembrei a terra é um planeta escola e não mais uma colônia de férias vamos lembrar vamos lembrar isso a primeira é a festinha 1724 tem aula vamos lembrar que a nossa proposta como espíritas é a da evolução evolução é um processo complexo que tem duas grandes frentes de trabalho quais são o conhecimento e a moralidade se você perguntar para dependendo da formação da pessoa qual é o objetivo da vida cada um vai dar uma resposta compatível com a sua formação alguns vão dizer que o objetivo da vida é procriar outros vão dizer que o objetivo da vida é sobreviver outros vão dizer que o objetivo da vida é conhecer a Deus dependendo dos dogmas que se sustentam o espírita aprende que o objetivo da vida material da vida do encarnado é evoluir e quando a gente fala em evoluir repito a gente tem duas grandes frentes de trabalho daí a metáfora clássica de que a evolução é como um voo e como todo voo depende de duas asas que precisam estar harmonicamente distribuídas salvo se você trabalhar mais um aspecto do que outro mas isso não vai permitir um voo pleno um voo capenga questões relativas à moralidade questões relativas ao conhecimento quando a gente fala que a Terra é um planeta escola e não uma colônia de férias a gente está dizendo a gente não vem aqui para passear a gente vem para aprender tudo bem que às vezes fica a lição um pouco puxada não fica? fica porém a lição só é difícil segundo a gente aprende quando a gente está repetindo quando a gente está na primeira vez é novidade é mais leve se está puxado provavelmente a gente está repetindo naquela matéria então não dá para reclamar muito de estar puxado fora isso estamos num planeta de provas e de expiações mas se já tivéssemos superados essa fase se a gente já tivesse superado a fase do prova e expiação a gente já não estaria aqui então é porque a gente ainda não passou por essa série né bom aí a gente tem que olhar para essa questão da reforma íntima com esse olhar ela é urgente eu falei isso para vocês na aula passada a gente tem o nosso tempo Deus permite que a gente tenha o nosso tempo mas a reforma é urgente entenda você não tem que alcançar metas não tem que bater metas até porque ninguém bate meta né ninguém ultimamente tem batido meta não é assim não é por isso que a gente está endividado não é por isso que o Estado está falido porque ninguém bate meta ou pelo contrário né então ou lá ninguém bate meta mas a gente também não tem que bater meta mas a gente tem um planejamento de bom andamento e a gente tem um compromisso de estar sempre andando em passinhos de formiga em passos de tartaruga ou em passos de lebre vai depender do nosso esforço andar sempre o ritmo Deus permite que a gente faça escolhas é claro que toda escolha traz consequências é por aí mas a gente tem que andar andar é inevitável é imprescindível é desejável porque sem isso a reencarnação não tem sentido percebe que a reencarnação é uma oportunidade de crescimento quando eu disse na semana passada que aqueles que precisam que podem ter filhos devem ter filhos é porque não há outro mecanismo evolutivo conhecido no estágio em que nós estamos se não o renascimento a gente precisa ter filho se não os parimos os adotamos os criamos os cuidamos mas precisamos cuidar ao longo da nossa vida de alguém porque este é um mecanismo de doação indispensável ao crescimento de quem vem e de quem está com eles e a gente começa relembrando esse papel da reencarnação como espíritos temos dois problemas muito sérios a atrapalhar nossa evolução eu já vi isso a Gita a gente já viu isso o medo e a preguiça já vimos que esses são os grandes obstáculos desse crescimento vou passar que isso aqui eu já vi ah isso aqui eu não vi não o contato e o intercâmbio com a espiritualidade não se destina a quebrar nossos galhos perante as cobranças da vida essa é uma fala muito recorrente de quem chega à doutrina as pessoas acham que chegando a uma religião qualquer que seja os problemas delas se resolverão sozinhos e que será uma maravilha né e o espiritismo tem uma questão que reforça um pouco isso não a doutrina mas o contexto acaba indiretamente reforçando muitos vêm a casa espírita por conta de processos obsessivos é uma das grandes causas que trazem as pessoas à casa espírita e quando eles chegam eles passam pelo atendimento fraterno e a gente coloca os nomes deles nos trabalhos da mesa mediúnica de verdade de começo já dá uma boa melhorada em geral os processos obsessivos se não cessam reduzem substancialmente melhora demais os problemas assim mais afligentes imediatos isso acaba reforçando que o fato de ter vindo para a casa espírita vai acabar com os problemas da pessoa também porque se não diminuir de imediato piora de imediato tá vocês sabem disso seríssimo porque três dois uma ou resolve se os processos forem mais simples porque efetivamente o trabalho da espiritualidade acaba afastando o processo obsessivo e leva para tratamento para esclarecimento para libertação ou se forem processos mais arraigados mais profundos o que que acaba acontecendo eles reagem eles reagem quando eu digo eles é porque às vezes é em grande número mesmo né então eles reagem e diante da reação a vinda para a casa espírita eles dizem ah vamos fazer ele pensar que a vinda para a casa espírita piorou a vida dele então eles dão uma trabalhada assim para dar uma piorada para a pessoa tentar saltar fora mas em geral melhora muito a pessoa tem a ilusão de que não vai não vai ter problemas dali para frente um outro mecanismo psicológico que merece cuidado é que quem chega e às vezes quem já está há muito tempo também mas quem chega tem a ilusão de que quem está aqui dentro já está com a vida ganha sabe aí as pessoas assim ah mas fulano ah fulano fulano faz palestra ah a vida dele deve ser uma benção ah meu Deus do céu queria ser como fulano ele fala de Jesus como uma coisa oh que bonito falando de Jesus né é mesmo é às vezes a mudança demora a aparecer né começa lá de dentro e vai nas camadinhas e tal demora a aparecer né é e eu digo que esses processos vão sendo gradativamente consolidados em espaços às vezes eu consigo primeiro ser melhor na rua do que em casa mesmo você vai consolidando aí consolida você começa a trazer isso pro trabalho depois às vezes não tem gente que já consegue ser melhor em casa e depois esses processos são muito complexos mas ele não é feito em integralidade ele começa onde é mais fácil realizar e depois vai progredindo mas o povo acha que quem sobe senta nessa cadeira assim tem assim também também está no jogo todo mundo ah que é uma maravilha as pessoas têm problemas deixa eu contar pra vocês sabia disso ah não mas o problema da fulana do Beltrano não é probleminha assim imagina ele fala de Jesus sabe até a cor que Jesus usava no dia do esse cidadão tem problema né vida é uma maravilha não é então quando ele vem ele vem com essa perspectiva de que todo mundo ali no centro é maravilhoso e ele que conhece a própria vida não alcança a mesma condição e ele começa a achar então que o problema é dele a quantidade de pessoas que quer falar das próprias mazelas se colocando como uma pessoa péssima ruim porque todo mundo progride menos ele que ele olha e acha que está todo mundo caminhando só ele que não está isso é muito comum então ele entra e acha que aquilo vai resolver a vida dele e com o tempo ele já começa a achar o contrário de que aquilo ali mudou a vida de todo mundo menos a dele então não é pra ele não é à toa que quando Joana fala que uma uma pessoa só merece crédito assim de fazer pedido sabe aquela daqueles pedidos difíceis do ponto de vista do trabalho no campo da caridade ele só merece assim crédito suficiente pra movimentar grandes coisas depois de sete anos de trabalho ela fala isso ela fala até pro Divaldo que preferencialmente não gaste o seu tempo com casas que não tenham pelo menos sete anos porque elas não têm ainda mérito pra grandes investimentos ainda que a espiritualidade sempre trabalhe muito em favor de todas as casas inclusive as iniciantes porque todo mundo tem que começar mas o que ela diz é que o mérito vem da continuidade porque sete anos não é tempo fácil de alguém ficar engajado no mesmo trabalho muitas pessoas não ficam mais do que dois anos dois anos é isso da minha cabeça agora dois anos são meus tipo eu acabei de computar isso junto com o IBGE não sério eu tenho dois anos como uma meta porque eu vejo muita gente começar e muita gente desistir e que tempo é esse? em geral bate uns dois anos porque o primeiro ano é da empolgação esses seis meses depois do primeiro ano são da reclamação aí ele começa a reclamar muito depois disso e aí esses seis meses são do afastamento porque também pra não rolar culpa a pessoa vai se afastando gradativamente vai largando deixando de pouco assim até que corta o cordão sabe então é muito comum esse processo e a reforma íntima passa por essa consolidação do não eu estou firme nas minhas convicções ah Nelson mas é que está demorando tanto deixa eu te explicar não vai acabar essa encarnação nem na próxima nem na outra nem na outra porque a gente tem questões mais grosseiras pra resolver mas a gente vai ainda que purificando né trabalhando questões mais sutis mas a reforma íntima é o processo da busca da perfeição relativa é pra sempre entende? então mas tem momento mais afligente e deixa eu contar uma coisa pra vocês o mais difícil é o começo o mais difícil é o começo porque o afastamento da realidade que lhe conduz até aqui é muito difícil no primeiro momento é como a própria desintoxicação como eu já falei é um processo que vai se consolidando e aos poucos você vai ficando mais sólido diante desses enfrentamentos é como se você encontrasse mecanismos pra poder funcionarem como uma espécie de anticorpo anticorpos que não tem no singular né são anticorpos que você vai consolidando pra que essa reforma íntima se consolide e por que a gente tá falando disso no curso SOS Família porque essa reforma íntima em geral começa com aqueles que nos são próximos porque são eles que em geral guardam conosco as maiores dificuldades então não há como falar em reforma íntima fora de família certo isso daí a gente precisa observar olha ali as crianças devem ser orientadas a evitar pedir favores e perdão dos erros é preciso aprender a assumir as responsabilidades pelas consequências agora sem trema das escolhas que fazemos enfrentando os fatos e acontecimentos do presente tal e qual se apresentam eu exagero um pouco nessa questão tanto que meu filho tem uma raiva de desculpa que é um negócio na escola um rapazinho lá um garotinho meio meio mais difícil né fez lá uma brincadeira meio ruim com ele e tal e aí ele disse não tia desculpa desculpa e ele ficou chateadíssimo é fácil pedir desculpa pedir desculpas não vai voltar atrás você tem que assumir a sua responsabilidade falei oh meu Deus eu vou diminuir esse discurso que esse milho tá ficando chato né mas ele fala e é isso a gente lá diz ah desculpa desculpa não entendo o que você fez perceba por que você fez e tente melhorar não fazendo mais não adianta senão a gente fica num processo de auto-vitimização que não nos permite caminhar me desculpa desculpa ah então tá bom e nada precisa mudar né a gente tem que ensinar as crianças responsabilidade sem culpa responsabilidade sem culpa então tem que trabalhar com a noção de que não peraí fez errado por que fez primeiro por que fez tenta identificar entendeu pronto então agora tente não fazer mais quando a gente fala desse processo para as crianças é porque a gente tem que contribuir mas a gente vive isso né quantas vezes em prece a gente não se dirige a divindade dizendo eu sei que eu não mereço tal coisa porque dá mais aí vai lá e pede né então o primeiro passo é não se reconhecer credor da divindade porque na imaturidade de alguns pede 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 porque ele se sente detentor daquele direito mais pra frente ele começa a se reconhecer como alguém que não tem o direito porém ainda mantém os mecanismos de pedir porque é lícito pedir a Deus é lícito todo filho pede a seu pai agora esse processo dificulta a reforma íntima o ideal é que a gente enfrente as razões das nossas mazelas o esqueci o nome dele o autor do livro que a gente está vendo ali reforma íntima começa antes do berço esqueci o nome dele você lembra já né nome do reforma íntima antes do berço esqueci o nome dele é que agora mudou ele botou botou antes não é desde o berço américo alguma coisa não é isso esqueci rapaz mas é isso bom o autor os anotaram ô que bonitinha viu anotando uma coisa boa de anotar é que depois você lembra outra coisa é que depois do almoço não dá som porque dá sempre som depois do almoço não tem jeito né ainda mais esse ventinho gelado oxe ainda bem que eu fico de pé porque se eu sento é certo é certo não sei se vocês já repararam que as vezes eu assisto palestra em pé já repararam isso não é porque vocês estão aqui aí eu vou lá pra baixo assisto lá na salinha fico lá atrás em pé não vou ficar na salinha porque porque se eu sentar eu durmo hoje hoje vou dormir a capacidade é boa é ótima não é isso não é porque realmente às vezes precisa às vezes precisa então é isso olha só o nosso amigo lá o autor do livro que a gente está vendo fala assim espírita que pede perdão a Deus o tempo todo deve rever todos os seus conceitos sobre a doutrina porque Deus não exige que você pede perdão porque ele não te culpa por isso Deus que nos conhece e sabe como funciona o processo evolutivo sabe que a gente acerta, erra, 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 erra acerta, erra, 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 acerta erra, acerta e vai diminuindo a quantidade de erros e aumentando a de acertos porque o mecanismo é esse vocês lembram da alfabetização de vocês? não, né? eu não lembro muito tempo, né? faz tempinho faz tempinho mas observa a alfabetização de filhos e netos essa é mais fácil de lembrar no começo é assim ali talvez fica bonita nossa, a toalha está bonita hoje está feia de novo está feia de novo está feia de novo está bonita hoje é uma coisa assim de hoje está bonita né? é um processo que você vai perfecionar até que aquilo se consolida é bem assim mesmo que funciona a nossa reforma isso Américo Marques Canhoto viu? tudo pelo Google né? tudo pelo Google espírita que pede perdão a Deus não conhece a doutrina como diz a letra da música perdão foi feito para a gente pedir você se conhece a música? não lembrei disso não de quem é isso? vamos cantar? vamos? toma você disse vamos eu você achou vamos eu não disse vamos você quer tentar? Nelly cantar nem mesmo assim tipo não sabe Deus eu botei música de Alice nem me lembro cadê Tânia? Tânia já cantou e acabou você já gastou a cantoria o povo desanimar para cantar foi Leila Brandão ó eu não canto não é por falta de gosto não é por falta de voz mesmo tá? mas vocês fiquem à vontade como diz a letra da música perdão foi feito para a gente pedir foi feito para a gente pedir claro fala mas não fui eu que lia palestra de finados tu tá me confundindo hein fui eu não fui eu não tô vendo tô falando não botei música nenhuma de Alice nem de Leila nem de não botei aliás muito tempo eu não trago música vou dar uma música vou trazer música para a palestra a próxima vez vou trazer música é me disseram que rolou uma música na quarta-feira foi na quarta foi foi então olha só é feita para pedir é feito para pedir o perdão claro mas entre nós humanos é que deve ocorrer o perdoar e pedir perdão pois esse tipo de atitude é a primeira fase do aprendizado do amor pedir perdão é reconhecer erro reconhecer erro para si mesmo a gente já viu que não adianta muito você tem que tentar melhorar mas para o outro é importante para o outro é importante você mostrar que você reconhece que errou com ele nas relações é importante dizer olha reconheça que eu errei com você contei para vocês que uma vez eu fui grosso com uma aluna e pedi desculpa para ela contei isso falei que ela se tornou uma grande amiga por conta disso né é eu acho que essa é uma estratégia que também vem sendo banalizada há pessoas espertas menino que aprendem a pedir desculpas apenas para não sofrer sanção eu estou atento a esse negócio que eu estou vendo tem gente toda hora toda hora toda hora toda hora toda hora e a gente não percebe um movimento interno não digo nem de sofrimento mas de pesar sabe quando você realmente fica comovido fica ai está faltando aqui uma palavra você se sente mal é isso mas não é pelo sentido negativo que eu queria que a gente visse não é quando você realmente faz um movimento interno de dizer puxa eu acho que isso aqui eu preciso mexer nisso porque não foi bom isso é um incômodo é isso ai é uma inquietação que é indispensável fala olha não a gente tem a pergunta dessa existe diferença na espiritualidade sobre pergunta e perdão é desculpa e perdão na verdade nós no uso comum da linguagem fazemos uma diferença em desculpa e perdão com relação ao grau da ofensa para pequenos erros pede-se desculpa para os grandes erros pede-se perdão que na verdade é uma questão semântica que só mostra o quanto você reconhece o tamanho do seu erro do ponto de vista espiritual a gente fala em erro erro ponto e a gente não precisa pedir desculpas porque a espiritualidade reconhece que o processo de crescimento de desenvolvimento de evolução passará inevitavelmente pelo erro o povo não conta sempre o exemplo de Alcione que quando mesmo evoluída e tal cheia da possibilidade de orientar os outros de ser mentora quando ela quer reencarnar diz tem certeza que reencarnar é puxado tem certeza porque veio para a carne tem esse tal desse véu que não é só do esquecimento é o véu da compreensão plena da verdade ou pelo menos até onde você chegou dá uma atrapalhada legal você realmente tem dificuldade de fazer algumas coisas que você já tinha relativamente consolidado antes de encarnar porque na carne a gente tem o ego como orientador de vontades que falam muito alto então ele ele dá uma atrapalhada ele traz alguns obstáculos para aquilo que a gente já até consolidou relativamente bem do ponto de vista da erraticidade eu falo então quando a gente está ali dizendo entre nós pedir perdão cabe mas pedir perdão para a espiritualidade não cabe é porque o erro faz parte da jornada evolutiva Jesus não criticou as pessoas pelo erro Jesus não criticava as pessoas por errarem mas por insistirem permanecer no erro quando Jesus era visitado por alguém que queria ser curado ele não pergunta você merece? como é que a tua vida aí me diz eu posso investir em você? Jesus não perguntava isso mas Jesus perguntava tu crees que eu te posso curar porque o desejo efetivo da cura e a mobilização desses elementos internos que vão predispor a cura isso é indispensável e uma vez curado Jesus dizia me deve homem não não dizia isso ele não dizia isso o que ele dizia? vais e não peques mais vá vá e não peques mais porque ele não dizia você me deve ele não cobra ele só diz você teve a chance de pelo mérito conquistar uma coisa muito importante valorize isso era isso que ele dizia percebe a diferença? então a espiritualidade não nos cobra nos acolhe mas eles também não são sentimentaloides eles reconhecem que em alguns momentos dados alguns erros tem que deixar sozinho para sofrer as consequências porque criança que é excessivamente protegida não aprende a se machucar não tem medo de cair então as vezes tem que deixar passar por umas dificuldades o processo da reforma íntima é um processo de reconhecimento de que o erro faz parte da jornada mas eu não posso por conta disso ficar a vida inteira preso a essa desculpa errando e errando e errando tudo bem? todos temos trabalho missão é uma outra palavra que tem problema no espiritismo porque alguns dizem assim não missão é para missionário nós não somos missionários nós somos espíritos evados de erro missão é de fulano de meutrano mas o próprio livro dos espíritos fala que paternidade maternidade e casamento são uma missão fala isso textualmente então então mas isso é outra coisa então olha aqui em primeiro lugar vamos entender que missão tem problema com os venha assim ou o desvençado para mim tanto faz a palavra é o de menos missão todos temos entenda a missão como obrigações todos temos obrigações com a espiritualidade todos temos o que acontece é que algumas pessoas escolhem o mecanismo de ter dificuldades para não sair da linha já contei para vocês a história de um homem que tinha uma vida muito difícil assim de pobreza e tal muitos filhos tinha uma doença várias doenças aliás gravíssimas e Divaldo jovenzinho bem jovenzinho cismou que tinha que ele tinha que ficar bom contei a história para vocês então olha só havia uma pessoa que fazia parte do círculo de visitações do Divaldo quando ele era muito novinho era um homem que era casado com uma mulher muito humilde muito pobres ele tinha câncer e problemas gravíssimos de coluna que o mantinha acamado e não lembro era um rosário de doenças uma lista e doenças que traziam para ele muita dor eram doenças assim é que traziam um sofrimento físico muito grande para ele e tinha uma penca de filho uma coisinha tipo mais de quatro cinco filhos muito filho quer dizer ele é doentinho doentinho mas filho é uma beleza ficava bom rápido é fiz alguma coisa apertei algo aqui já fiz uma bobagem aqui qualquer fui falar mal dos outros está dentro da casa explica o negócio falar mal dos outros é na hora assim é na hora aí Divaldo envolvido gente hoje está ruim de palavra sensibilizado com aquele sofrimento e todos os dias dar passe na casa do rapaz todo dia todo dia se quer ver isso é a tarde madrugada pedia desculpa não sei o que ele está vindo nessa hora mas ia todo dia a casa dele e aí ele pedia a doutor Bezerra doutor Bezerra cura esse homem por favor pelo amor de Deus olha o sofrimento dessa família mas meu Deus essa é a piada disso cura esse povo esse marido essa mulher mas dá saúde para esse homem que precisa sustentar essas crianças olha essa pobreza olha esse sofrimento não é aquilo e ele chamava doutor Bezerra e doutor Bezerra não vinha chamava doutor Bezerra e doutor Bezerra não aparecia até que um dia doutor Bezerra estava de saco cheio e aparece disse assim meu filho você não respeita os mecanismos de Deus e ele disse jovem não é porque não é possível porque Deus é piedoso não sei o que e continua pedindo continua pedindo continua pedindo um dia um dia doutor Bezerra chega e diz assim olha só de tanto você pedir nos foi permitido promover a cura desse indivíduo mas ele vai ser um aprendizado para você ele vai ser um aprendizado para você aí ficou curado Divaldo disse que depois da cura ele foi para o centro e passou a frequentar a casa quatro dias trabalhava ia ao centro à noite pai maravilhoso uma beleza e ele está vendo doutor Bezerra não disse que esse homem merecia e aí o tempo foi passando a saúde consolidada aquela gratidão enorme lembra dos dois anos que a gente falou ah mas eu tenho a minha vida para cuidar não vou ficar a minha vida toda né e aí o que ele começa a fazer não vai mais quatro vezes vai três vai duas até que um dia vem um dia não vem no outro e Divaldo disse que passava por ele não cobrava que ele não estivesse indo mas ele sempre se justificava ah seu Divaldo que está tão difícil a vida que eu tenho isso não sei o que e as crianças e justificava muito Divaldo não apareça sempre que você puder você será bem vindo e tal mas não cobrava e ele sempre se justificava muito um dia bate a mulher desse cidadão pedindo ajuda ao Divaldo porque o homem está com a cabeça virada saudável bem sucedido arrumou uma menina nova arrumou uma menina nova e está querendo sair de cá doutor Divaldo me ajuda a botar a ajuda na cabeça desse homem bom papo vai papo vem um dia um dia Divaldo no café da manhã abre o jornal local e está na primeira página homem mata a esposa porque não quis lidar o divórcio resistia a lidar o divórcio primeira página fotinha do amigo dele Divaldo entrou em estado de choque olha para o lado doutor Bezerra gente ruim de ver isso né o bom de não ver é que doutor Bezerra está me dando pita eu não estou nem aí né hoje vou te dizer uma coisa ele disse este irmão ainda não estava pronto para ter uma vida sem dificuldades quem o mantinha na fé próximo de Deus buscando próximo da família valorizando a ajuda da mulher que assumiu a responsabilidade de auxiliá-lo nessa jornada era a doença o mecanismo que unia e mantinha esta família coesa e equilibrada dentro das muitas dificuldades era a doença porque ele tinha mérito para pedir e a espiritualidade vislumbrou alguma possibilidade de trabalho para ele porque também ninguém faz nada pelo João só porque o Divaldo pediu ou faz pelo André porque o Antônio pediu eles olham isso tudo com muito cuidado eles conhecem as nossas propensões mas às vezes eles fazem alguns investimentos isso acontece e não há pessoas que se comprometem com uma visão mediúnica de trabalhos muito importantes e falem nessa proposta a falência não faz parte do jogo é investimento provavelmente este homem antes de receber a cura recebeu a visita dos benfeitores espirituais e ele foi orientado sobre os riscos que consistiria a sua cura e ele provavelmente ele próprio assumiu um compromisso de andar na linha isso é muito comum muitas pessoas antes de receberem curas importantes recebem a visita da espiritualidade que os alerta sobre o risco da ausência é daquele problema e ainda assim a pessoa desejando ficar curada assume responsabilidades depois não dá conta disso autoconhecimento e processo de reforma íntima são um processo que às vezes precisa da dor é difícil para algumas pessoas entenderem isso mas para para pensar nos momentos difíceis como você se aproxima de Deus para para lembrar quando nos momentos difíceis você reconhecia o quanto você é pequeno o quanto você é incapaz e daí por diante há pessoas em processos de doença que não são capazes de segurar um copo sozinhas a limitação física traz uma consciência para você que quando você está saudável e já passou por muito tempo da doença você perde um pouco o limite dessas questões quando a gente tem alguém próximo de nós com um problema crônico ou com uma doença incurável ou com alguma coisa que já veio com a pessoa desde que ela nasceu isso nos leva necessariamente a pensar sobre a justiça de Deus o evangelho segundo o espiritismo trata disso porém vamos lembrar se a causa das nossas aflições não está no presente a gente precisa acreditar que está no passado a gente não pode duvidar da justiça de Deus e a gente não pode deixar de confiar de que ele como pai amoroso só usa das estratégias indispensáveis para a gente não falir faça fica à vontade mas hoje você está toda de azul toda trabalhada na azul combinando está um espetáculo pode falar cor de Joana até parece que ela lembrou disso na hora de botar Jura botou azul por causa de Joana deixa eu só fazer um parênteses antes de você fazer a sua pergunta você sabe que essa questão do azul é forte mesmo é literalmente a cor da casa de Joana uma vez contar uma história rápida uma vez uma pessoa veio dizer assim reclamar reclamou 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 da vida reclamou dizia eu mando aqui não sei o que eu digo minha irmã faça o seguinte faça a prece peça a Deus peça a Joana peça aos benfeitores está vindo a palestra? estou está vindo ao curso? está está fazendo isso aqui? estou então é isso faz prece peça mas peça sempre aí no outro dia ela vem e me diz assim na outra semana né ai eu tive um sonho tão engraçado que eu não entendi assim eu sonhei que tinha uma mesa azul com cadeiras azuis numa reunião de pessoas que eu não conhecia e tinha uma cadeira reservada para mim essas pessoas conversavam comigo para me explicar umas coisas não lembro o que era mas eu me lembro que tinha uma cadeira esperando por mim para sentar ali para eles me explicarem uma coisa e você sabe que nesse dia eu acordei tão bem mas eu acordei com uma sensação assim de alívio de não sei o que e tal, tal, tal numa mesa azul com cadeiras azuis mas também não vou me exagerar né amiga sim do ponto de vista cromoterápico o azul é bom e tal mas duas já aumentou você disse que ia perguntar uma coisa você está inflacionando no final da aula a gente tem é que é paquera? não né ah bom que as coisas conhecerem no face você sabe que hoje em dia né só bicho e cachorro né tá aqui também tem isso né Arlete tem isso gente mas as pessoas morrem qual o problema de morrer? eu não entendi o que é que eles não entenderam a pessoa era nova e morreu qual é a parte? a gente morre mesmo gente ah é porque morreu nova sim mas morreu deixa eu explicar pra você que as vezes morrer novo é mérito sabia? o povo acha que ai morreu novo tadinho porque é isso as vezes morrer novo é mérito criatura já completou já chegou a coisas que precisavam ter consolidado e tal 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 vai ficar aqui pra que? deixa a criatura ir viver a vida dela fazer coisas mais importantes nem sempre morrer cedo é ruim não as vezes é por mérito né as vezes não precisa ficar vai ficar pra que? ah fala pro amigo do Face que é natural diz assim vai estudar a doutrina espírita que ai você vai entender tudo isso olha aqui quem segue com a família apenas pra cumprir a tabela durante a encarnação tolerando-os pra se livrar deles após a encarnação sabe aquela coisa do ah não vou entrar em conflito não que é só pra essa vida mesmo vou guardar porque daqui a pouco eu me livro disso né mais umas décadas eu me livro dessa criatura nunca mais será que quando eu cumpri a tabela fiquei aqui pronto? não é por aqui não é a gente sabe que algumas uniões não precisam mais acontecer né mas acontece que quando isso acontece Alete existe uma convicção interna tão grande da liberação que isso fica muito claro e quando há liberação há liberação para os dois em geral eu quero dizer é tão natural que as coisas se desfazem sabe aquelas relações que terminam e se desfazem de uma maneira tão natural tão natural mesmo naturalístico que não há violação de nada nem de sentimentos nem de emoções nem de nada em geral é assim mas enquanto ainda está estranho e tal a gente ainda não está muito nessa fase do ai me liberei em plenitude de sempre a serventia inclusive na continuidade dessas relações eu posso até não ter vínculos de débito com aquela pessoa mas eu ainda tenho aprendizado na convivência difícil que ela me proporciona não vejo muito isso sim, em tese pode ela está perguntando repete a pergunta às vezes um casal é tão diferente um do outro que o impede a evolução do outro isso você sabe que para você para você crescer emocionalmente você faz isso até dentro de uma cela até dentro de uma cela eu não preciso disso ou daquilo para crescer interiormente então ninguém atrapalha o meu crescimento interior André Luiz tem um exemplo de uma mulher que faz um trabalho mediúnico fabuloso que tem uma importância muito grande para o seu pequeno grupo mediúnico mas tem um marido que é uma peste que a agride que não a deixa sair de casa que a causa uma aflição que dificulta a sua concentração para o trabalho mediúnico é um pacote ali que o bicho é uma peste e aí os benfeitores falam mas não seria melhor que ela não estivesse com ele porque isso não facilitaria a sua evolução e ele vai dizer a maior evolução que esta mulher precisa fazer não é fora da sua casa ou no centro espírita que ela frequenta é dentro dela e ela está consolidando este processo com um trabalho muito bem feito de reforma íntima apesar de ele não usar a palavra tá então essa coisa do outro me atrapalhar mais ou menos mais ou menos porque o outro me atrapalha muito quando eu ainda me sensibilizo pelo desequilíbrio do outro o que significa que eu ainda não estou livre ou absolutamente desimpedido daquela relação como fruto de um crescimento posterior é mais ou menos isso agora existem situações sim que esta relação não pode ou pelo menos não precisa continuar porque isso pode trazer um prejuízo efetivo e de volta é claro nesse sentido quando há uma violência uma coerção física para que essa pessoa pratique atos dos quais ela não quer mais fazer parte quando há a violência a coerção física ou psicológica intensa que leva a pessoa a não ter como deixar de fazer algo que ela não quer mais aí ela pode se comprometer espiritualmente não tem mais porque manter essa relação mas é mais difícil assim de acontecer sabe em geral tem vou voltar para a primeira tela tem mais preguiça do que qualquer outra coisa ah mas é porque eu não tenho como não você não visualiza outra vida longe desse marido porque ele é o provedor da casa e se jogar no mundo sem ter como sustentar é muito difícil é difícil mesmo mas é que você não tem outra opção não é verdade a necessidade material é imperiosa mas ela não é inafastável então às vezes tem um tanto de preguiça nesse processo e a pessoa não supera isso às vezes é isso olha só o que ele fala sobre os os parentes que você convive mal mas fica ali só cumprindo tabela só esperando o tempo passar aquele tipo de conversa tão comum nos centros espíritas está difícil mas não me separo não vou aguentar vou aguentar tudo nessa existência para poder me livrar nas próximas vou pagar minha dívida o meu karma essa pessoa mal sabe que mal sabe é ao contrário mal sabe essa pessoa que acaba de assinar uma nota promissória se o objetivo é aprender a perdoar para depois amar tolerar ou não revidar isso já é bom mas ainda não é o bastante pois mantém um compromisso futuro num tipo de união ainda cimentada pela dor dívidas podem ser sempre renegociadas mas como na matéria ao renegociar os juros virá ou os juros virão mais altos altos não é assim? o calote não existe na vida espiritual não dá para dar calote não dá para dizer ah isso aqui eu não vou pagar não próprio jesus disse que nós não sairemos sem pagar até o último seitio não é isso? e aí? é amigo vamos lá segura na mão de jesus e vai faz o que? se conhece para tolerar um pouco mais porque todos nós vivemos relações difíceis de alguma maneira em algum lugar e quando elas estão dentro da família elas são muito dolorosas essas relações e o primeiro passo é se conhecer você sabe que se conhecer não melhora o outro mas melhora como você reage diante da conduta desequilibrada do outro existe uma coisa que dificulta muito esse processo que é a falta da meditação não a meditação formal do a um né? não dessa meditação foi aquele tempo para você se preparar para as coisas se preparar para os enfrentamentos é muito importante muito por isso eu sempre tive a meta de fazer menos coisas até hoje não consegui não sei se é para essa vida mas é fundamental as épocas em que eu estou mais tranquilo eu reajo muito melhor as adversidades da vida do que eu estou sabe danado assim é imediato às vezes é bater valer vem eu reajo a gente não pensa a gente não se prepara a gente não é muito mais difícil por isso ter tempo para si mesmo aquele ócio produtivo é muito importante normalmente esse ócio o importante é que ele seja marcado pela presença da prece para ele não ser só ócio mesmo o ócio junto da prece são momentos fortalecedores porque você se prepara para reagir a essas dificuldades é sempre importante você lembrar assim eu estou indo buscar conciliação com fulano mas eu não posso me esquecer de que quem está nessa vibe da reconciliação sou eu ele não vai estar então não vai ser fácil eu vou chegar lá e ele vai me provocar ele vai reagir ele vai dizer que eu sou mentiroso porque eu estou dizendo isso mas daqui a pouco eu vou fazer o contrário e como eu vou reagir diante disso é disso que eu estou falando tem que ter este tempo dessa reflexão porque quando você chega você não é pego de surpresa você é tocado tem uma leitura linda e você diz ah eu vou lá para pedir perdão para a pessoa você chega a pessoa te agride pronto acabou o momento né Joana de Ângeles então vamos agora para a fase B e aí você se desequilibra mas como assim e aí começa já era então é preciso ter esse tempo primeiro passo é você meditar meditar é para dentro mesmo sabe aquela coisa mais fala minha amiga vai reclamar de mim não né perfeito a minha amiga está dizendo que nem sempre o problema é do outro a gente acha que o problema é do outro o problema não está no outro você sabe que algumas pessoas fazem um movimento enorme um esforço grande para melhorar e uma coisa que a gente ainda quer é reconhecimento poxa me esforcei tanto poxa tive isso tive aquilo não sei o que porque o fulano fulano vive dizendo que eu sou o mesmo será que só ele não enxerga que eu mudei e aí fica muito chateado de a pessoa não perceber acontece que ele tem um tempo de convivência com aquele equívoco teu muito tempo e a consolidação da mudança ainda não é clara não é nítida para ele porque a gente que todo dia acorda e tem que lutar contra os nossos instintos sabe o quanto a gente está se esforçando só que o outro que está fora não vê esse movimento ele só vê as nossas ações e gente rotina é um negócio muito empobrecedor porque dentro da rotina você automatiza tanto as coisas que você não presta atenção essencialmente na conduta do outro e de verdade aquele que está convivendo com você não percebe essa mudança tão claramente e quando você ainda não consolidou isso você fica um tempo tentando ah o outro não reconheceu sabe de uma coisa eu vou é e aí você vai buscar outros caminhos ou seja você interrompe o relacionamento às vezes sem que o outro seja capaz de ver essas mudanças é mais fácil quem está na rua e não tem né aquelas relações de dívida com você perceber a tua mudança do que aqueles com quem a gente tem uma relação afetiva mais aproximada entenderam? então a gente precisa ter paciência e entender assim o tempo da mudança de si mesmo não é do outro o outro pode perceber ou não sou eu quem tenho que ter convicção dessa consolidação de uma maneira tal que se eu tiver ainda incomodado que os outros não estão percebendo que eu mudei é porque essa mudança ainda não está cristalizada ainda não fechou o ciclo você ainda precisa do reconhecimento como mérito do outro para você continuar essa jornada então não é o bem pelo bem não é a caridade pela caridade agora o exercício de reconhecer em si mesmo o problema é no mínimo um alento porque uma das coisas que nos gera sofrimento é a gente se sentir vítima daquilo que o outro nos impõe como sofrimento e reconhecer que o sofrimento não está no outro ele passa pelo outro mas ele está em mim isso ajuda demais a gente a melhorar esse sentimento da vitimização meninos meninas o que fica no final das contas é assim reforma íntima é imperiosa e ela é urgente vem falando a espiritualidade mas o ritmo disso não é imposto a priori por ninguém é você quem tem que buscar cada vez mais andar e andar e andar dentro das suas limitações mas sem se achar como alguém muito limitado também tem que andar muito devagarzinho porque isso também é uma forma de evitar enfrentar efetivamente as nossas dificuldades tá bom eu acho que reforma íntima é uma coisa importante pra que a gente possa viver bem a gente pode até não ter um contexto de tranquilidade financeiro e tal mas se a gente estiver bem com a gente mesmo o resto tudo fica mais fácil não adianta a gente projetar no outro essas nossas mazelas o facebook e as redes sociais de uma maneira geral é um espaço de uma catarse coletiva porque ali as pessoas projetam a ideia do mundo virtual né então elas falam coisas elas dizem coisas elas fazem coisa sempre achando que as consequências daquilo não vão chegar à vida real muitas pessoas hoje praticam crimes pela internet porque tem a crença de que o computador ou a internet enfim os protege alguns especialistas falam hoje que a projeção das suas mazelas no mundo virtual é como se ser ruim ou fazer coisas erradas no mundo virtual não traz consequências para o mundo real só que todas as vezes que você ofende alguém pela internet por exemplo a dor que você gera não é no mundo virtual é no mundo real então o que eles falam é que esses indivíduos já com alguma moralidade reconhecem que não podem praticar o mal e já se sentem constrangidos em praticá-lo porém eles buscam caminhos em que parece que ali aquilo não terá tanta repercussão as redes sociais são o espaço dessa projeção entenderam o mecanismo? há outros há outros como por exemplo agredir a pessoas que não fazem parte do seu círculo de convivência ah nunca mais vou ver mesmo então a ausência daquela pessoa te cobrando aquela dívida faz parecer que ela não existe mais porque provavelmente a gente não lembra mais dos desaforos que a gente falou para aquele trocador do ônibus onde você entrou e entende? então parece que ali não vai trazer consequências vai vai trazer fechou? vamos falar rapidamente do nosso fechamento? primeiro vocês tem que se programar para não faltar neste dia porque se você faltar neste dia você vai se rasgar toda entendeu? você não pode faltar neste dia se o obsessor tentar te impedir de vir mande o obsessor para o inferno e venha não deixa de vir tá segundo organizem-se com Martinha para ver quem faz o que para quem Marta Arlete quem mais? Marta Arlete Eliana e Denise que não veio hoje você também não mas era outra Denise você também é ai que bom gente então nós temos uma duas três quatro cinco pessoas é isso? ótimo vai dar certo cinco mulheres organizando um evento não tem como dar errado tá rolando uma lista? cadê ela? isso bote para o nosso encerramento de primeiro dezembro bote aí Nelson Tavares por favor refrigerante suco pode ser que é mais saudável né? suco é mais saudável tem porque a gente vai dar passe no final do dia e tal né? Nelson Tavares suco não Marta amiga já vai trazer Marta já vai trazer olha deixa eu deixa eu falar para vocês uma coisa no nosso encerramento a gente vai fazer uma aula curtinha a gente ficou de decidir hoje mas a gente não pôde vir se a gente vai começar mais cedo eu não gosto da ideia porque tem gente que não consegue chegar e eu queria que todo mundo participasse de tudo ou a gente estender eu estou quase seduzindo a Denise para ela fazer uma festa junto com a gente também a gente fazer uma coisona só vocês não vão para o autocura não? depois? ai gente vocês também não facilitam a nossa vida né? pera aí que a gente tem que fazer a pressa não dispersa não ah não sei vamos ver isso queria tanto vocês ficassem para comemorar com a gente para a parte inicial escuta isso para a parte inicial as duas horas você me esteja aqui não é 2h10 nem são 2h15 duas horas 14 horas em ponto antes de preferência você esteja aqui que eu preciso da sua pontualidade olha a aula a gente falando fazendo as coisas e tudo mais eu acho que vai rolar aí entre 30 e 40 minutos fica quieto é uai depois a festa vou tentar fazer em meia hora mas eu acho que meia hora ainda fica apertado até porque a gente eu quero fazer discurso olha só eu quero fazer discurso eu quero cantar nesse dia não eu eu digo nós eu quero cantar eu quero fazer discurso é quase que é quase que o tratamento espiritual eu quero fazer umas coisas então assim meia hora pelo menos não me pede menos meia hora que eu não consigo fazer não é uma aula mas é uma coisa diferente é uma aula diferente não é uma aula especial você vai ver só e vai ter despedida ah ó já acertamos que eu vou ficar no que vem às 3 e meia 3 e meia eu vou dar um curso que a gente nunca deu na casa é surpresa surpresa gente sabe quando que eu vou contar? no dia primeiro às 14 horas viu é sobre doutrina espírita 14 horas eu falo vai ser quinta-feira eu vou dar curso quinta-feira a Gi não vai dar curso ano que vem porque a Gi tadinha foi puxada esse ano pra ela tudo passa por Gisela administração dinheiro comida tudo passa pela Gisela tadinha é muita coisa pra ela esse semestre foi puxado pra ela a gente planeja a aula de madrugada aí eu falei gente tá tarde pra mandar o WhatsApp pra Gisela mas eu vou mandar eu mando ela responde então vamos lá porque é muito puxado muita coisa então e o curso merece e ela fez direitinho mas foi puxado sério foi puxado pra ela então eu digo ano que vem não pega curso não fica livre e tal até porque quando falta alguém a gente tem que entrar mesmo não vai dar um monte de aula mas é assim então eu vou dar o curso quinta-feira às 15h30 é eu só vou dar uma dica eu senti um pouco falta esse ano de falar de doutrina espírita sabe assim de abrir codificação e tal bastidores espíritas é tá bom ela quer adivinhar ô pessoal curiosa não fala umas coisas assim tá também vai rolar fofoca espiritual nesse curso também vai sério pelo perfil vocês vão ver que é um curso que cabe fofoca espiritual a gente ainda está vendo a gente tem uma questão para o ano que vem que é a seguinte a gente tem é é alguns instrutores que não vão poder estar no ano que vem né a gente tem um povo vai viajando vocês já repararam isso não é tem um povo que está viajando um povo que um foi para a Europa outro foi para os Estados Unidos outro vai para não sei onde o povo está indo e aí a gente está com uma uma diminuída de de instrutores aí a gente ainda está ajeitando isso ia falar para a gente já fechar aliás você pode falar e encerrar com a pressa assim fazer uma carreira estaremos juntos que bom que bom duas horas o problema é que para mim é muito cedo eu chego meio aquele esbafurido né é bem corrido porque se almoça aquela correria toda eu venho do centro então é puxado aí três não três e meio eu chego aqui chega a dois e meia aquela coisa mais sabe e aí harmoniza aí vai ser melhor e vai ser um curso diferente que a gente nunca deu e vai ser um curso mais doutrina assim coisa mais profunda e tal isso mas exatamente vocês são curiosos quando eu falo dia 1º às 14 horas a gente conta meninos quem faz a prece faz a prece faz a prece olha aqui amiga diz que faz mestre Jesus querido amigo obrigada por mais uma tarde de estudos que possamos internalizar essas mensagens que foram passadas que possamos olhar para nós mesmos e nos modificar nos transformar e caminhar na direção de Jesus que assim seja meninos fiquem com Deus tá e olha palestra hoje é meu povo ok 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 ok